O negociante Limanulo rea sinrua, nebezai vítima ba incêndio iha Mercado Taibesi, sida uquetam fatim o seu governo. Vítima incêndio Mercado Taibesi dili Tiago Rangel Hatetan. Vítima incêndio idaida que reconstrui fatim negocio tamba fulambara que em governo lahalo reconstrução. Vítima afirma reconstrução fatim negocio hiracne retan apoio o movimento no balão utiliza osandrasic ter capacidade, mas be negociante balão abandona fatim tamba la iha capacidade financeira. Presidente Autoridade Município Dili, Guilherminha Filomena Saldanha Ribeiro Hatetan, Técnico Ministério Administração Estatal, ralo levantamento dados, negociante atos ida tolo nulo iha Mercado McVitima saiba incêndio iha Mercado Taibesi. Rai na banha é propriedade estadunidiana. Agora saída é uma autoridade municipal ralo. A autoridade municipal rana essa atua na responsabilidade, nem a boca rato ralo reconstrução bafale iha fatim refere. Depois de ralo levantamento, obviamente, que te colhi conaba assuntos de emergência, a autoridade municipal sida, liliu a autoridade municipal, liliu a orçamento apropriado ba assuntos emergência ninhian. Então, a cara cala cuia, amidei, tem camuto com o representante do Ministério da Administração Estatal, liliu o técnico, sira o CPDE, amihalo levantamento. Depois de ralo levantamento, rarei, cataposan rira, mas que precisa bachalo ba reconstrução ba iha. Negociante limanulo resindrua nebesai vítima iha incêndio, né? Sida ujetan fatimu se governo tamba vítima balong la coopera o autoridade município dili. Domingos da Costa, Nuno Moraes ba RTT ali. Atu retan informação factuais non atuais. Quinta-feira, inscreva-se e o canal RTT ali, anehang botão notificação. Vou comentário, não vou reputá-lo para a mídia social sida-selek.